A Conferência Nacional do Meio Ambiente, que vem apresentando dentro do seu tema principal resíduos sólidos e seus três eixos temáticos de geração, emprego e renda, de consumo sustentável e de produção, vem trazer ao encontro da expectativa dos estados da federação um marco regulatório que deverá permear todo o desenvolvimento dessa questão visando sustentabilidade ambiental. É o momento em que teremos aí dois principais marcos. O primeiro, a participação dentro dessa gestão participativa que vem sendo propiciada pela organização da própria conferência e, segundo, na disseminação através das conferências regionais dos resultados preparatórios para a Grande Conferência Nacional do Meio Ambiente, que esperamos ser coroada de êxito dentro desse ano de 2013. Quarta Conferência Nacional de Meio Ambiente, de 24 a 27 de outubro. Saiba mais em conferenciameioambiente.gov.br Música 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 Música